Eu contratei o Edgar, que está pagando o salário dele, sou eu, Cacau. Como é, você? É isso mesmo que você está ouvindo. Eu conversei com o Edgar e pedi para ele escolher entre você e o salário que eu estou pagando a ele. O plano de Huberval deu certo e Edgar abandonou Cacau mais uma vez. Me largue! Pelo amor de Deus, seja homem uma vez na vida e assuma o que você fez. Hoje, Segundo Sol.